Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e o tema de hoje não poderia ser outro a não ser a atual situação da Taylor Swift com o empresário Scooter Brown. A notícia de que o Scooter é agora o novo dono da Big Machine Records foi divulgada nesse domingo, 30 de junho de 2019 e foi o assunto que movimentou a internet e o mundo da música nesses últimos dois dias porque, em outras palavras, o Scooter é agora o dono do catálogo musical da Taylor, pegando do álbum de estreia dela até o Reputation. Ainda no domingo a Taylor divulgou uma carta aberta falando o quão triste e decepcionada ela ficou com essa situação muita gente não entendeu muito bem o motivo, muitos fãs ficaram na dúvida sobre o que pode acontecer a partir de agora então eu separei aqui alguns pontos pra tentar explicar um pouco melhor tudo isso aí que tá rolando Só pra gostar eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, talvez mais detalhes saiam aí ao longo dos dias mas o que saiu até agora, 1º de julho, às 4 da tarde, a gente vai recapitular aqui E é óbvio que pra entender um pouco melhor esse caso a gente vai passar por outras situações parecidas com essa até pra ter um pouco de noção do que pode vir aí pela frente Vamos lá? Resumindo um pouco tudo o que aconteceu até aqui em novembro do ano passado a Taylor mudou de gravadora saindo da Big Machine e indo pra Republic Records conseguindo aí um belo contrato que faz juiz ao status de Meg Star que ela construiu ao longo dos anos Muita gente até estranhou porque na Big Machine ela sempre teve bastante liberdade pra fazer as coisas do jeito que ela queria A Taylor até então era uma das poucas artistas que nunca tinha reclamado que a gravadora forçava ela lançar coisa X vestir roupa Y, agir de tal forma, igual a casos que a gente já viu aí a rodo Algo, no entanto, que quase ninguém sabia e que veio à tona junto com a notícia do Scooter é que tudo que ela produzia automaticamente se tornava propriedade da gravadora e não dela E esse já é até um bom primeiro ponto pra gente tentar deixar claro não é que a Taylor nunca tenha ganhado nenhum centavo de tudo que ela lançou do início da carreira dela até aqui Ela sempre ganhou a parte dela como compositora, como intérprete e como produtora de todo o trabalho que ela lançava Porque, por exemplo, vamos pegar aqui a Sia A Sia vendeu Diamonds pra Rihanna e o single vendeu aí mais de um milhão de cópias Supondo que cada cópia equivalia a um dólar A Sia receberia 250 mil por ter escrito A Rihanna 250 por ter interpretado 250 mil iria pra equipe que produziu e masterizou a música E os outros 250 iria pra gravadora que distribuiu e cuidou de toda a divulgação Nem sempre os números são tão redondos assim Mas esse é só um pequeno exemplo pra vocês entenderem que todo mundo que esteja minimamente envolvido em um projeto assim Vai ter direito a receber a parte dele No caso da Taylor, como ela sempre esteve envolvida na maior parte das músicas dela Ela ficava com uma boa parte, se brincar até a maioria, e o resto iria pra gravadora Mas então, o que é que muda agora? Eu vejo que muita gente aí tem bastante dúvida sobre o papel de uma gravadora nos dias de hoje Principalmente agora que quase não se fazem mais CDs físicos Mas falando assim bem por cima Enquanto o papel do artista é criar o trabalho dele, criar a arte dele A gravadora vai desde fazer com que ele aconteça até cuidar de toda a parte burocrática Spotify, iTunes, YouTube, todas essas plataformas Elas não têm condições de ficar negociando individualmente com cada artista O que cada um vai receber de pagamento Daí o negócio acaba sendo fechado com a gravadora Que lá dentro eles vão ver pra quem vai cada parte do lucro Um outro exemplo Se um filme precisa comprar os direitos autorais de uma música pra usar ela na trilha sonora Não é o diretor do filme que vai ligar pro artista pra perguntar quanto ele cobra Mas sim pro representante da gravadora e fechar o negócio com ele Nisso também tem o caminho inverso que é quando a própria gravadora vai atrás de incluir a música dos artistas deles Em locais que possa gerar uma boa exposição Agora já pensou se todo artista além de produzir e lançar as músicas deles Tivesse que cuidar de toda essa burocracia sozinho? Porque não vamos esquecer que em cada lugar que uma música é usada é um contrato diferente O que eu percebo que acontece em casos de artistas muito grandes Como a Taylor, a Beyoncé ou a Rihanna É que pelo status de cada uma é tudo validado com elas antes de qualquer negócio ser fechado Tipo Rihanna, a gente pode usar Love on the Brain no comercial dessa marca de batom? Se ela gostar da marca, beleza Se não, tá vetado Já os menores não tem voz pra praticamente nada E por isso que não raro a gente vê alguns artistas vinculados a algo que eles claramente não acreditam E essa me parece ser assim a ponta do que irritou a Taylor Porque ela e o Scooter tiveram aí suas faíscas ao longo do tempo E do nada o cara virou o chefe dela Eu vou deixar aqui na descrição a tradução completa da carta que a Taylor publicou Mas eu vou ler aqui agora algumas partes pra ficar um pouco melhor de entender Esse é o Scooter Brown, me assediando nas redes sociais enquanto eu estava no meu momento mais triste Ele está prestes a comandar todas as músicas que já fiz Por anos eu pedi e implorei por uma chance de ser a dona do meu trabalho Em vez disso, tive a oportunidade de voltar a Big Machine Records E ganhar um álbum de volta cada vez que eu entregasse um novo Eu fui embora porque eu sabia que uma vez que eu assinasse esse contrato O Scooter venderia a gravadora vendendo a mim e o meu futuro Agora Scooter tirou o trabalho da minha vida que eu não tive a oportunidade de comprar Essencialmente, meu legado musical está prestes a ficar na mão de alguém que tentou destruí-lo Esse é o meu pior cenário É o que acontece quando você assina um contrato aos 15 anos com alguém para quem o termo lealdade é claramente apenas um conceito contratual Toda vez que Scooter Brachetto viu as palavras Scooter Brown escaparem dos meus lábios Foi quando eu estava chorando ou tentando não chorar Ele sabia o que estava fazendo Ambos fizeram Controlando uma mulher que não queria estar associada a eles Essa carta da Taylor, por si só, já explica bem a situação dela Como artista, de ver o trabalho dela pertencer agora a alguém que nunca apoiou ela E assim, eu acho que o medo dela não é nem perder dinheiro Mas o que o Scooter pode fazer com o repertório dela a partir de agora Além, é claro, do fato da gravadora que ela ajudou a salvar da falência por duas vezes Ter imposto condições para que ela pudesse adquirir esse material Enquanto para um outro cara que nunca esteve envolvido, bastou ele chegar com dinheiro Geralmente, toda grande polêmica que envolve a Taylor divide as pessoas porque ninguém sabe em quem acreditar Foi assim quando rolou Katy Perry vs Taylor A mesma coisa no caso do Kanye e da Kim Cada um focava no que parecia ser mais condizente acreditar para ficar do lado de quem eles já gostavam E no meio de tantas verdades picotadas, o público sempre ficava dividido Agora, nesse caso, eu acho que vão ter que se esforçar para falar que a Taylor está apenas se fazendo de vítima de novo Porque até agora a gente já viu a versão da esposa do Scooter e do CEO da Big Machine desmentindo a Taylor Falando que ela já sabia de tudo e que ela não comprou porque não quis Agora, que entre nós? Eu não vou nem falar do lado emocional e artístico porque isso ela mesma já falou na carta Mas, marqueteira como a Taylor é, que na época do 1989 até as frases das músicas ela registrava como marca Vocês acham mesmo que ela ia abrir mão de tudo o que ela já criou para o resto da vida em troca de um post no Tumblr? É o legado de toda uma vida em troca de 5 minutos de drama e pra mim isso não bate Vale lembrar que essa não é a primeira vez que um caso parecido com esse movimento mundo da música E apesar da gente não saber o que vai acontecer com a Taylor, relembrar alguns desses casos pode aí dar um norte do que pode vir por aí Em 1985, o Michael Jackson adquiriu o direito de grande parte do catálogo dos Beatles ao comprar a empresa ATV Que detinha o licenciamento da maior parte das músicas da banda na época Como eu vejo que esse é um tópico que muita gente nunca entendeu direito, vamos aqui dar uma passadinha detalhada por ele Pouco antes do Michael dar esse passo, ele e o Paul tinham um bom relacionamento tanto profissional quanto pessoal Tanto que eles até chegaram a gravar duas músicas juntos, The Girl Is Mine e Say 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 E uma vez, o Paul até confidenciou ao Michael que ele costumava comprar repertório de alguns artistas pequeno como forma de investir o dinheiro dele Mal sabia o Paul o que ia acontecer 3 anos depois No auge do sucesso do Michael nos anos 80, ele estava fazendo tanto dinheiro que ele precisava investir em alguma coisa Daí ele seguiu o conselho do Paul e começou a comprar o catálogo de outros artistas pra ter os direitos autorais Até então, todos pequenos também Mas olha só a ironia Em um belo dia chegou a notícia de que a ATV estava à venda e quem comprasse levaria no combo a maior parte do legado dos Beatles Verdade seja dita, primeiro a equipe do Michael entrou em contato com a equipe do Paul pra saber se ele teria interesse em comprar ATV E a versão contada é de que ele não teria Mais tarde ficou-se sabendo que essa resposta realmente foi dada Mas que a equipe do Paul deu ela assim de estalo sem nem consultar ele antes Porque eles deduziram que se o Paul já recebia 50% dos lucros como intérprete Quem comprasse o catálogo poderia ficar muito bem com os outros 50% Resumindo um pouco, posteriormente o Paul foi atrás da ATV pra comprar o catálogo e deu o lance dele No entanto, o Michael acabou cobrando a oferta e vencendo a disputa Os advogados do Michael sempre falaram que eles não faziam ideia de que o Paul tinha realmente interesse em comprar o catálogo dos Beatles Mas essa versão nunca colou muito bem Aliás, em 2014, numa entrevista pra Forbes O representante do Michael, que cuidou de toda essa transição Falou exatamente a mesma coisa que a mulher do Scooter e o CEO da Big Machine falaram da Taylor agora O comportamento do Paul sempre foi muito, muito mais estruturado financeiramente A única razão pro Michael comprar o catálogo era porque ele estava à venda Paul McCartney e Yoko Ono poderiam muito bem ter comprado, mas não quiseram O Paul McCartney nunca chegou a dar grandes detalhes sobre esse assunto Mas em uma entrevista pro Daily Mail, numa das poucas vezes que ele tocou nesse tema, ele falou A coisa que mais me aborreceu é que agora eu tenho que pagar pra cantar algumas das minhas próprias músicas Agora toda vez que eu quiser cantar Hey Jude, eu vou ter que pagar A amizade entre os dois nunca mais voltou a ser a mesma desde o ocorrido E até hoje o Paul continua na justiça tentando recuperar o trabalho que ele criou E assim, Taylor Swift ter que pagar pra cantar as músicas dela é só uma possibilidade Que vai depender muito do contrato que ela tinha na época da Big Machine e do contrato que o Scooter adquiriu agora Mas sem querer criar alarde, a Jojo passou por uma situação bem similar também E no caso dela, o resultado posterior foi bem pior Eu já detalhei um pouco melhor o caso dela em um outro vídeo aqui do canal, mas só pra não deixar passar em branco Quando ela conseguiu na justiça a liberação do contrato dela com a Black Round Records, o acordo era Você vai, mas o seu catálogo fica pra gente Como ela já estava há anos na geladeira, se ela esperasse mais ia ser ainda pior e ela acabou aceitando Ao sair da gravadora, a Black Round retirou todo o catálogo dela de circulação e ficou como se a menina nunca tivesse existido A não ser por um vídeo ou outro que os próprios fãs subiam no YouTube Esse foi o pior caso que eu tenho conhecimento, porque não houve consideração nenhuma Eles preferiram perder 100% dos lucros que o repertório dela poderia gerar só pra fazer um apagamento da imagem dela Posteriormente, a Jojo conseguiu outros contratos com outras gravadoras Agora ela abriu a própria dela, só pra lançar as coisinhas dela mesmo E o primeiro passo, quando isso rolou, foi regravar todo o material que ela perdeu pra que os fãs pudessem ouvir quando eles tivessem vontade Em outras palavras, ela teve que fazer cover dela mesma pra que o legado dela não fosse esquecido E o engraçado é que os fãs da Taylor já estão pedindo pra ela fazer essa mesma coisa Pra eles não darem um centavo de streaming pro Scooter Nesses dois casos, tanto no da Jojo quanto no do Michael e do Paul Há bastante similaridade com a atual situação da Taylor e do Scooter Mas assim, gente, eu tenho pra mim que o Scooter fez isso mais por ego do que qualquer outra coisa O Scooter Brown é idono de Um Império, ele é muito influente, mas a Taylor também não é pouca bosta Eu tenho pra mim que qualquer complicação que ele imponha sobre ela pode respingar não só nele, mas como em todos os artistas que ele gerencia Que inclui aí nomes como Ariana Grande, Justin Bieber, Carly Rae Gibson, Tori Kelly e agora até a Demi Lovato É até um pouco estranho tudo isso, porque até então o Scooter tinha uma imagem muito limpa Todo mundo que trabalha com ele sempre faz questão de mostrar o quanto gosta dele, ou pelo menos eu acho, né? Ele é um empresário que não desiste fácil de quem tá do lado dele Tanto que a Carly, que mesmo não fazendo mais aquele sucesso estrondoso, até hoje ele ainda continua agenciando ela A Tori Kelly também aí é um outro exemplo Em quem ele acredita, ele vai fundo Independente que nem todos eles batam recordes de vendas como a Ariana ou Bieber Porém, ele parece que é uma boa pessoa só com quem ele vai com a cara Porque o Todd Rook Hall também já chegou a ser agenciado por ele E no meio de toda essa treta, ele soltou tudo que rolava na época Para os que estão perguntando, eu deixei o Scooter há muito tempo atrás Eu estou triste com a notícia, mas não chocado Ele é uma pessoa má que só se importa com sua riqueza e em alimentar o ego nojento Acho que ele é homofóbico e sei pela sua própria boca que ele não é fã da Taylor Outro exemplo que eu peguei aqui foi o Max George do The Wanted Que por coincidência, o último vídeo aqui do canal é sobre eles e vocês podem assistir aqui Para quem não sabe, depois do hiatus do The Wanted O Scooter, que era empresário da banda, assinou com o Max como artista solo E como eu citei no vídeo deles, o menino não lançou nada enquanto o contrato dos dois corria Só no ano passado que ele começou a trabalhar a carreira solo dele como cantor Ninguém sabia o motivo, mas talvez agora a gente tenha uma pequena pista Ele não falou nada diretamente, mas além de curtir, ele respondeu com um joinha o tweet de uma fã Falando que foi ele que prejudicou o The Wanted com decisões duvidosas Desde que a banda assinou com ele E aproveitando esse gancho, quando eu falei que esse foi o assunto que movimentou a internet É porque, obviamente, ele foi atingindo outras fanbases à medida com que os artistas iam se posicionando Pelo Instagram, a Alessia Cara postou nos stories Ei, pare de roubar mulheres que trabalham duro Iggy Azalea respondeu no Twitter a declaração do CEO da Big Machine Sobre o fato dele ter comunicado a Taylor antes da negociação com o Scooter ser feita Meio ali que tentando desmentir ela, mas o que a Iggy falou foi que Esses contratos não são feitos em questão de dias Se ele tentou falar sobre isso com ela na semana em que ia ser anunciado É porque o contrato já vinha em negociação há meses Nesse caso, como a Iggy está inserida na indústria e já passou a ir por várias gravadoras A palavra dela acaba tendo muito mais força do que só quem decide acreditar em um lado ou outro pelas notas divulgadas A Cher e a Jojo também postaram mensagens de apoio no Twitter Em uma live, o Brendel Ury, que cantou com ela em mim, foi um pouco mais além e falou O tolete do Scooter Brown, que pedaço de merda, certo? Vocês sabem desse cara? Isso quebrou meu coração Eu li o posicionamento da Taylor e pensei, isso não é certo Caras tóxicos fazendo merdas tóxicas nessa indústria tóxica Eu achei que isso era ilegal Pra fazer um negócio, o que esteja com as pessoas que escreveram as coisas Não se pode fazer isso sem o consentimento deles Você tem que legalmente deixar as pessoas saberem Como se houvesse uma autorização pra isso A lista de quem declarou apoio à Taylor ainda inclui a Lana Hein, do trio Hein A Halsey, a Cara Delevingne, o post dela foi o melhor, tá lá no Instagram dela A Sky Ferreira, essa me surpreendeu bastante, aliás Porque eu jurava que a Sky não tinha mais contato com a Taylor E ela foi lá e divulgou o maior textão A Jojo, o Todrick Howe, como eu já falei por aqui, entre outros Já do lado do Scooter eu não vi tantos assim, mas ainda assim alguns de bastante peso A Demi Lovato foi bem incisiva em postar um pequeno texto falando que vai sempre ficar do lado do time dela E que ele é uma pessoa maravilhosa Teve até um comentário do Todrick que a Demi rebateu falando que o Scooter não poderia ser homofóbico Porque se ele fosse ele não teria contratado ela porque ela é bi Nisso, o próprio Todrick achou bem estranho porque ele conhece a Demi de tempos E achou bem estranha essa resposta dela Ele até acusou o Scooter de estar usando a conta da cliente dele pra se autodefender Porém a gente não tem como saber se essas foram realmente palavras da Demi Ou se da equipe que tem a conta dela nas redes sociais E óbvio que quem também ficou do lado do Scooter foi o Bieber Que aliás foi um dos primeiros a comentar o caso Assim que a carta da Taylor foi divulgada e ele viu que ela tinha usado uma foto de 2016 Bem naquela época das ligações e tal Com ele, o Scooter, o Kanye e o Merton Garricks Ele fez um novo post no Instagram onde ele começou pedindo desculpas pelo lance lá de 2016 E do meio pro fim, ele já tava culpando ela pela situação Ei Taylor, primeiro de tudo gostaria de pedir desculpas por fazer aquele post doloroso aqui no Instagram Na época eu achei que era engraçado Mas olhando pra trás, era desagradável e insensível Com o passar dos anos, não nos cruzamos e não conseguimos discutir nossas diferenças, mágoas e frustrações Mas você levar isso pras redes sociais Como se a foto já não estivesse na rede social, né? E fazer com que as pessoas odeiem o Scooter não é justo O que você estava tentando fazer postando aquilo no Tumblr? Me parece que foi para obter a simpatia e você sabia que depois os seus fãs iriam intimidar o Scooter De qualquer forma, eu e o Scooter te amamos Eu nem sabia que o Justin era tão verticulado assim com as palavras Mas o engraçado dessa situação é que ele começou pedindo desculpas E depois colocou a culpa na Taylor por toda essa situação Por ter pego uma foto que ele mesmo postou Talvez, na cabeça dele, mesmo eles nunca tendo voltado a se falar como ele mesmo contou A Taylor deveria saber que ele e o Scooter amam a ela E que por eles amarem ela, ela não deveria ter divulgado aquela carta Eu nem sei qual foi a linha de raciocínio do Justin com esse pedido de desculpas Mas foi assim que ele se posicionou Dentre a chuva de comentários que eu vi aí a respeito desse assunto Eu vi muita gente falando que o problema da Taylor é ela expor os problemas dela Antes de tentar resolver com a pessoa em si Mas, sinceramente, o que a Taylor teria pra resolver com o Scooter agora? Ela claramente não gosta dele De acordo com pessoas que trabalharam com o Scooter, ele também não gosta dela Ela perdeu o repertório dela pra ele A notícia foi jogada pro mundo Só depois que ela deu a posição dela Eu não sei o que eles teriam pra se acertar mais Mas enfim, depois de tudo isso Como eu já disse, eu acho que o Scooter fez isso mais por ego Mais pra dizer que ele pode mesmo E, claro, ganhar um monte de dinheiro aí Do que propriamente tentar boicotar a Taylor Todos os nomes envolvidos nessa história, direta ou indiretamente São muito grandes pra se envolver Pra protagonizar uma polêmica explicitamente negativa Tipo, se por acaso o Scooter sonhar em tirar o repertório da Taylor de circulação Meu, isso vai dar um B.O. tão grande Que até os artistas que ele agencia Vai ficar insustentável pra eles não se posicionar Até porque, se por acaso ele fizer isso Já é um bom indicativo do que pode acontecer com eles Caso eles se desentendam em algum momento Eu acho que vai ficar tudo aí só na divisão de lucros mesmo A Taylor vai continuar recebendo o que cabe a ela O Scooter agora vai passar o que cabe a ele Como proprietário do catálogo Acho que vai ficar por aí mesmo Porém, agora eles meio que estão ligados pro resto da vida Porque, a partir de agora Todos os cheques que a Taylor for receber Vão vir todos em nome do Scooter Ou melhor né, do Reputation pra trás Porque, como eu citei no início do vídeo A Taylor tá agora na Republic Records Ela já adiantou que agora tudo que ela produz Já fica ali no nome dela mesmo Outra dor de cabeça como essa ela não deve passar mais na vida E esse aí é mais um motivo pros fãs Apoiarem ainda mais a Era Lover Que já conta aí com os singles Me e You Need To Calm Down Como aquecimento pro álbum que chega ao mercado no dia 23 de agosto Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que não tenha nenhuma grande reviravolta Pra não precisar fazer um edit Mas nesse caso eu acho que não né Me parece ser algo bem preto no branco Mas vamos ficar aí atentos Se você gostou do vídeo deixa um like Se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito Compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha Beleza? Por hoje é isso e... Vamos nessa!